Olá Sabrina, muito boa tarde. O principal destaque dos 7 segundos para o JD desta quarta-feira é que ontem o governador Renan Filho confirmou que a Arapiraca vai receber um hospital do câncer. Os recursos para a construção do hospital, que na ordem de 10 milhões de reais, já foram garantidos pelo senador Renan Calheiros. Se a senhora perguntar aqui a todas as pessoas se elas querem ou não um hospital do câncer em Arapiraca, todas elas, sem exceção, vão dizer, governador, por favor, faça o hospital do câncer aqui em Arapiraca. E nós, por meio do senador Renan Calheiros, já viabilizamos 10 milhões de reais em Brasília para fazer o hospital do câncer. Eu estou finalizando a aquisição do terreno para que a gente construa aqui um hospital do câncer num método construtivo rápido. E aí o que vai acontecer? Nós vamos tratar mais pessoas com mais qualidade e mais barato para o Estado. Durante sessão ordinária, os vereadores de Arapiraca decidiram antecipar a eleição da mesa diretora da Câmara para o bienio 2019-2020. Em sessão ocorrida nesta terça-feira, os vereadores decidiram aprovar a modificação na lei que regulamenta a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Arapiraca. A justificativa dos vereadores é de que a antecipação do pleito vai evitar pressão política, uma vez que ano que vem será um ano eleitoral. A nova eleição está marcada para amanhã, às 15 horas, em sessão extraordinária que elegerá a nova mesa diretora. O novo texto foi aprovado por 16 dos 17 vereadores que formam a Casa Legislativa. A única ausência foi a do vereador Fábio Rogério, do PR. E uma outra informação, Sabrina, dos 7 segundos é de que uma escola na cidade de Penedo suspendeu as aulas por falta de serviçais. Pais de alunos usaram microfones de raídos locais para denunciar que as aulas na Escola Municipal Barão de Penedo foram interrompidas nesta quarta-feira. A motivação foi a falta de profissionais para cuidar da limpeza e fazer o lanche dos alunos, visto que os profissionais que exerciam essas funções foram dispensados na semana passada. O 7 segundos tentou falar com o órgão responsável na Prefeitura de Penedo, mas não obteve êxito. A diretora da escola informou à reportagem dos 7 segundos que os quatro funcionários que faziam esse serviço nos últimos quatro anos foram dispensados na semana passada e não foram substituídos. Essa informação detalhada da suspensão nessa escola de Penedo, como também todas as outras que eu trouxe aqui para o JD de hoje, vocês podem acessar no site setesegundos.com.br. É com você, Sabrina!